Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui Fala rapaziada, beleza? E aí pessoal, Jean L aqui Fala galera, beleza? Orion aqui E bem galera, nós estamos em mais um minigame de Lucky Block O tema de hoje é um versus É polêmico Porque é Playstation vs Xbox Quem vence galera Playstation, Playstation Eu prefiro Playstation Mas deixa aí nos comentários Qual é a preferência de vocês Quero ver quem vai Ter mais comentários, se é o Xbox Ou se é o Playstation Beleza? Bom, vamos lá Como que funciona este minigame São 4 cubos, são 4 totens E o nosso objetivo é destruir Os totens inimigos Quem vence? Vence aquele lá Que o totem Sobreviver, no caso, seja um vidro Seja um diamante, ok? O totem é um inteiro É o vidro e o diamante Então, é isso Eu quero avisar vocês que se vocês gostam Dessa série de Cubão, gostam de séries De Lucky Block, vocês Deixem o like porque é muito Importante pra gente saber se vocês estão Gostando ou não dessa série E se você gosta, comente aí Também algumas sugestões De temas pra gente colocar Aqui no Cubão de Lucky Block Então é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa sorte a todos Go, go, go Ai, já começou explodindo Nossa, que sorte que eu tenho Eita, comecei com o Bob aqui já Meu pai amado Essa é a sorte que a gente tem Espada muito boa Calma aí, boa Ai, meu Deus Já caiu no buraco Calma Mas não tinha gamehulli Não botaram gamehulli Ah não, fala sério Coloca, coloca, coloca Fala sério Ah não, eu tô muito bolado agora Ah, não botaram, não sabia Botaram Eu tinha oito maçãs do capiroto Botaram agora? Ah, os caras perderam Os caras perderam maçãs, velho Tinha oito maçãs do capiroto Acho que eu tinha que pegar no game mode, hein Ah, tinha, tinha Opa Deve Se a minha espada não tem como pegar Você não pode pegar Eu não preciso disso Porque acabei de pegar agora A maçã mesmo do capiroto De verdade Ah, você tem que pegar só as picareitas Esse negócio Eu tô sem madeira Eu tô sem tudo Não vem coisa boa Caraca, eu sou um honro, velho Sem pão Nossa, mano E? Olha isso, é cheiro Bora Cadê a madeira? Cheiro de quê? Choro Olha o choro Pronto Pra falar de choro Explodiu a minha ilha Nossa senhora Ai meu Deus Agora eu tenho que achar minhas coisas rápido Deixa eu ver aqui Ah, eu tô ficando irritado Por quê? O que que tá havendo aí O ufão? Onde eu não tenho nada Boa Aleluia Diamante Diamante Boa Consegui desbugar Não Ah, cara Uma maçã Ah, caí Opa Antes que o ovo venha, né? Mas que beleza Esse aqui tá no peaceful Tá no normal Porque, sei lá Só pra saber mesmo Boa Vamos tirar Eu acho que tá no peaceful Coloca aí É, eu também tô achando Ai, eu vou gritar Boa Opa Tá dando rezei Eu falo Embarra aqui Boa Acho que eu tô pronto Já rezei Pronto O quê? Já tá pronto Por quê? Nossa Caramba Já tá foldin, mano Não, foldin também não Tá sim Não tô não Tô não Tô não Tô não Aqui Agora sim eu tô Agora ele tá Ah, não Quem spawnou o Gash Agora eu estou Corri de novo Meu spawn point Tá aqui embaixo, velho Ah, não Eita, tá dando rezei mesmo Oh, rezei Sabe o que rezei me lembra? Não vou abrir Sabe o que rezei me lembra? O quê? Não vou abrir esse aqui Choro Oi, nossa Eu ia abrir um negócio ali Mas não vou mais Me derramou Boa, 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 boa Caraca, cara Não veio uma coisa boa pra mim, cara Nem pra mim Sério Pra mim veio, hein Pra mim veio muito bom Uh, droga, droga Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ah, cara Eu acho que eu perdi Ah, não Boa, boa, boa Acho que eu perdi a minha espada Choro com essa espada, velho Ah, não A espada ali, cara Tô boiando Caraca Agora eu já vou começar a fazer Algumas Diamante Nossa Aqui, peguei, peguei, peguei Uh Gostosa Espadinha gostosa Tá, vamos lá Tá, vamos lá Boa Isso aqui tem que ficar fora Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Bora Não Sai fora Sai fora Meu Deus Boa Excelente 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 Né Tá difícil, né Tá difícil, né Oof Tá difícil Tá comendo Meu Deus Eita O que será que pegou O que aconteceu, Oof? Tudo, mano Tudo tá acontecendo Morreu Peguei um look arco Caraca O que tô? Falar pra vocês Boa, 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 boa Ok, ok Alguém já tem Eu vi essa olhadinha Boa Boa Alguém já tem enderpeel? Nossa Eu não, ainda não tenho Porra Ai, que droga Nossa, o Orion tá open Hã? Não, eu não tô não Tá pelão? Que diz que eu tô Eu não tenho spawn point Eu não tenho maçã dourada Não tem nada aqui Caraca, velho Eu não tenho enderpeel Alguém tem? Eu tenho Alguém vem Vem pro estrói a minha ilha logo Vai, não dá não Ixi Olha o choro Olha o choro Isso é choro pesado Ai, ai Meu Deus Boa Me dei a mão Ué, 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 ué Nossa Nossa Time set Eu tenho que pegar isso daqui Aê, agora sim, velho Tira do piece Não deixa só no piece Cara, eu acho que eu quebrei um PS4 já Não é possível, mano Agora sim Não é possível, mano Ah não Vai pegar no totem Vai pegar no totem Vai pegar no... Oi, Rezende Você vai vir aqui de novo, já Não sei, Rezende Nossa Você tem enderpeel ou Orion? Ah, eu tenho Mas pouco Caraca Nossa O totem do Wolf tá meio destruído, é a impressão minha Não O que? Ô, Wolf, teu totem tá meio destruído ou não? Meu totem tá vivo, Wolf? Tá, tá vivo ainda Ô, Rezende, eu vi o que que tu tem na mãozinha aí, ó Seu safado Eu sei, eu sei, eu sei O que que vocês tem aí de... de luck potion? Ah, não sei, cara Eu posso ter uma, posso ter duas Tenho três Ah, eu tenho só uma mesmo Ah, eu não acredito que você tem três, cara Só que eu não tenho enderpeel, cara Aham, eng... Aham Não, eu tenho uma só, juro É uma já é o bastante pra acabar o jogo de uma pessoa Calma Olha só Sai, 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 sai Mano, não tenho William, velho O que? Eu não tenho William mais O que? O que? foi explodido. Sério? Tem que ver a minha. Nossa. Ah sai fora Bob, dá dificulte aí alguém. Pegou no totem, pegou no totem, pegou no totem do Wolf. Nossa velho. O Wolf tá sendo onado sozinho velho. Para o Wolf perder, nem precisamos jogar. Nossa Wolfão. Caraca. Calma. Tô assistindo pena do Wolf agora. Ah tô vindo quebrar, pode quebrar, pode quebrar. Quebra vai, quebra. Nossa velho. Não, não dá não velho. Meu Deus. Perdeu Wolf? Perdi, não, não dá não. Caraca. Para, 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 para mano. Caraca velho. Eu acho que eu quebrei um PS4. 4 meses na minha vida, não é possível não velho. Nossa senhora velho. Jesus, o Wolfão. Oi Wolf, tudo certo? Essa foi a mais feia de todas, cara. Ah não, não dá não, mano. Cê chorou Wolf. Cadê o Orion? O Orion tá lá do outro lado. Eu tô aqui no... Ó, gente, eu te juro, faço um trato contigo, pode quebrar o Orion que eu não vou em ti. Sério, juro, juro. Ah, você acha que eu acredito? Cara, tu pode acreditar, mas daí é opção a gente ficar, a gente ficar dando, no, marcando spawn, acontecer. Ah, eu posso ir aí e o Orion também ir aí. É, eu posso ir aí também na tua, eu tenho uma look potion e uma bela picaretinha. E eu tenho uma potion que me dá força 4. A minha dá 3, mas mesmo assim é o suficiente pra dar um... Fatality. Aqui. Eita, tá acirrado isso aí, hein. Tá tenso, tá tenso. Tô procurando... Opa. Oi, Resendi. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Só vim testar mesmo aqui. Falou, falou, falou. Não, ainda não caí, cara. Falou, falou, falou. Opa, tu tem o quê? Uma cachorrada... Cara, nem foi isolado, não. Cara, nem foi arremessado. O cara deu um bico no chico. Né? Nossa, eles têm meus irmãos ali com ele. Né? Ah, ok. Deixa eu interligar isso aqui. Hum, não vale dar coisa, hein. Não, tô ligado. Ele deu barra kill? Não, não dei, não. Ai, que droga. Rorra. Oi. Isso aí não pra mim é ilha, mano. Porra, esse é ilha. Eu sei que eu tenho que sair. Essa tua espada... Chatinha, hein. Tô espadinha pra incomodar, meu. Ok. Beleza. Ai, oi, 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 oi. Isso é muita sacanagem. Pegou em mim? Pegou em ti. Tá, não vale, não vale, não vale morrer, hein. Ah, morreu. Mas eu morri, mas eu morri normal, golpe. Tá, tá, tá. Oi, 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 tchau, gian. Agora é aquela chance. Vai, recente, quebra ele. Calma. Eu não, não vou quebrar ele, não. Ele tá aqui na minha ilha, é. Quebra o do gian, ele tá mais forte. Quebra o do gian, quebra o do gian. Ah, tchau, gian. Tchau nada. Sai daqui, gian, sai daqui. Sai daqui, seu caixa. Ai, morri. Nossa, eu joguei. Vai, vai, óleo. Vai. Nossa, tá cheio de cachorro aqui. O cara tem o seu carro com a teia. O cara tem o seu cachorro, cara. Faz favor. Ah, não. Ô, óleo, tchau, ilha. Tchau, tua ilha, óleo. Falou, óleo. Foi bom, seu otário. Obrigado. Eu não morri. Obrigado, óleo, é nóis. Agora, vai. Caraca. Não, Resende. Ah. Nossa, agora tá cerrado, hein. Não, óleo, tá aqui na... Ó, óleo, tu já perdeu, tu não pode quebrar. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Não matei ele. Não matei ele. Nossa, Resende. Tanto foi esperto, hein. Safadinho. Não matei ele, não. Não matei ele, não. Óleo, tá vivinho da Silva. O ovo tá explodindo na minha ilha. Calma. Ô, ovo. Vamos combinar que você tá indo legal. Ah, não. Calma. Olha, do diante, eu tô tudo destruindo também. Só foi o ovo chegar na minha ilha que começou a explodir. Cadê o Orion, velho? Eu? Eu tô aqui. Caraca, eu não tô enxergando ele, velho. Meu Deus, olha o Drill Orion. E cadê ele? Cadê o Jean? Cadê o Jean? Eu tá, não. Ah, eu tô... Oh, olha que roubada. Eu tô spawnando num buraco preto. Fora. Calma aí. Ah, é muita sacanagem isso. Vamos lá. Todo mundo na minha ilha, sério isso? Que bule é esse? Meu Deus. Ah, eu tô spawnando num buraco preto. Que roubado isso, jogo. Calma aí. Olha o Orion ali. Ele não morreu, vai, Resend. Ele não morreu? Não. Não. Não, ele abarra aqui. Não, ele abarra aqui. Não, eu não acredito nisso. Vou falar pra vocês que foi uma injustiça. Meu spawn tava bem perto de um buraco. Fiquei caindo direto. Injustiça foi o meu mesmo que o bloco de hoje, mano. Ah, tudo bem, né? Acontece. Mas tá, falta... Quanto? Falta... Quem pra... Nossa, o Orion vai morrer. Eu não vou morrer, cara. Eu não morro. Nem lava, nada. Vai, Resend. É tua chance, cara. Eu tento, mas tá difícil. Pega bloco, sei lá, meu Deus do céu. Beleza. Você vai com um bloco lá? Hã? Não tem enderpeel? Não, eu tinha uma enderpeel. Ah, pode crer. Ih, então... Orion, GG. GG, Orion. GG, Orion. Ah! De novo, Resend. De novo. Ah, não. Eu não acredito nisso, velho. Ah, moleê! É, não, não. Mas mereceu, Orion, por ter me focado. Ah, moleê! Olha, eu não falo nada desse Kuban aqui, não. Nossa, velho. Essa foi categoria, hein. Eu tinha uma enderpeel, sabia que ia precisar lá. Esse aqui, o Wolf foi ebulinado pelo Playstation 4 e o Xbox. Nossa, o Wolf, galera. Fica marcado isso pra história. O Wolf arregou. Arreguei, não. Arregou. Ok? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu só me matar aqui. Nossa, não morre. Não morre de jeito nenhum, mas tudo bem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei, com favoritos, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. O canal do Orion, do Jean e do Wolf vão estar aí na descrição pra vocês se inscreverem. E é isso. Deixem temas na descrição, o like se vocês gostam de Cubão. E é isso. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!